Ou já deixa aquele like, se ainda não deixou o likezão e também se não for inscrito em nosso canal. Ajuda a gente aí, se inscreva no canal. Se ainda não é inscrito também no canal Revista Oeste, vai lá, se inscreva, assina a Revista Oeste, um dos melhores jornais que temos hoje. Revista Oeste, Gazeta do Povo, 4x4, são os jornais aí que a gente recomenda. Não assista aquele canal, não financie, meu povo. Se ainda tem gente que assiste, se liberte. Isso porque ali você só vai ver verdades disfarçadas, mentiras disfarçadas de verdade, né? Ninguém quer ver a verdade nua e crua. Infelizmente, o povo está ficando meio mongoloide aí, ouvindo somente aquele pessoal lá que diz que tem a verdade. Outro dia, o tal ministro lá estava falando que as pessoas estão burras por não assistir aquele canal, né? Tem que ser muito bocó pra cair num papo desse, né? Quando uma pessoa que fez tudo isso aí quer colocar na sua cabeça que você tem que assistir aquele canal lá, ser informado por aquele jornal lá, meu amigo, tem alguma coisa errada ali, né? Algo de errado ali não está certo, né? Espera aí, então ele quer falar que todos esses jornais de direito falam mentira e que aquele jornal lá que fez campanha pra aquele cidadão é o que fala a verdade. Que pegava cortezinho, faz cortezinho, pega fala e coloca lá. Ah, e é complicado, né? Mas a gente que tem sede de justiça, um dia seremos saciados. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.